A Gazeta de Tamboury é um jornal impresso fictício da série Afterlife. Ambientada no interior do Reino Unido, a produção da Netflix conta a história de um jornalista depressivo que acabou de perder a sua esposa. A obra traz reflexões sobre jornalismo como empresa, mesmo uma de pequeno porte e com rotina produtiva própria. Além de aspectos administrativos profissionais ideontológicos, é possível destacar ainda um eixo mais geral problematizado pela série. É notável o esforço dos profissionais para que o jornalismo se renove, sobretudo a partir da relação entre os repórteres veteranos e os repórteres novatos. A Gazeta de Tamboury possui relevância para sua comunidade e o seu público-alvo, os idosos da região, apesar das pautas aparentemente irrelevantes. Os profissionais do jornal muitas vezes não percebem os assuntos com potenciais humanos e sociais que os envolvem. Então, se você está assistindo um filme e você está realmente gostando, como Kevin Harting? Sim. E alguém apontou que isso vai acabar de eventualmente, você vai dizer, ah, não, o que é? E 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 o que é? Não, porque eu posso assistir novamente. Eu acho que vida é preciosa porque você não pode assistir novamente. Eu acho que vida é preciosa porque você não pode assistir novamente. Obrigado.